e vem comigo seu bonitão mais uma aula mais uma semana última semana por sinal viu penúltima né penúltima da unidade última semana de aula porque na semana que vem a gente já começa a fazer com a nossa avaliação Zinha é verdade é pai vem última penúltima última penúltima não sei última semana de aula e semana que vem a gente já vai com nossa avaliação Zinha e nessa última semana a gente vai tratar sobre poliedros na verdade da continuidade aos poliedros que a gente tinha vindo visto né o primeiro foi o prisma né a gente viu lá é sobre prisma prisma e hoje hoje a gente vai tratar sobre pirâmides é papai ram me diz não só pirâmides tem outros conteúdos também que a gente vai trazer professor vai falar detalhadamente sobre pirâmides não não o tempo é curto vai então infelizmente a gente não vai poder fazer um estudo tão grande sobre pirâmides porque na verdade esse estudo já era para ter sido feito antes anteriormente a ideia aqui do curso é trazer mais sobre é ideia sobre volumes né e é o que eu trago aqui certo e basicamente basicamente o volume das figuras que eu vou trazer hoje é assemelham-se muito ao volume do prisma você lembra como é feito o volume do prisma pai você fez aqueles exercícios volume do prisma era sempre a área da base né vezes altura era praticamente sempre isso sempre isso você pegava altura do prisma calculava a área da base e jogava na fórmula né basicamente era isso a pirâmide a pirâmide pai que é essa figura aqui a pirâmide se difere mais é por ter as bases em formatos diferentes nesse caso aqui é uma pirâmide de base quadrangular né que ou seja base quadrada certo e o cálculo do seu volume se assemelha muito ao volume da do prisma só que tem um problema a gente vai retirar essas partes ó que ficam faltando aqui o prisma ele sobe reto né você lembra disso pai então aqui tem partes que ficam faltando essas partes quando a gente faz o cálculo e encontra é pela pela prova real de que de que o cálculo do volume é esse daqui a gente vai dividir é a mesma coisa do cálculo do prisma só que dividindo por três certo então o volume do prisma o volume da pirâmide ele é um texto um texto ou seja dividindo por três o volume de um prisma certo então basicamente essa é a fórmula é você precisa aprender e decorar mesmo a fórmula eu eu falo decorar porque é essencial que você aprenda e entenda a aplicação lógico mas que você tenha isso em mente que vai ser preciso certo vem comigo para uma questãozinha e ela basicamente também muito se assemelha ao as questões anteriores que a gente fez sobre prisma vem comigo um reservatório tem um formato de pirâmide de base retangular que é uma pirâmide diferente dessa essa é uma base quadrangular lá é uma base retangular o sol vai ser diferente é macho cálculo não o cálculo é a mesma coisa no caso ela vai ter um retângulo como base né no caso ela vai ter um retângulo como base vai ter o ponto lá em cima onde vão se encontrar todos os vértices essa mais ou menos a estrutura de uma de uma pirâmide retangular o comprimento da base é 12 metros está aqui ó 12 metros aqui e o seu perímetro é 36 pai o que é perímetro você lembra perímetro é a soma de todos os lados né então é 12 aqui é 12 aqui em cima professor é isso mesmo 12 aqui 12 aqui em cima 12 o outro lado você lembra que isso daqui gera um retângulo e vamos ter uma visão aqui de cima né desse retângulo tá aqui é 12 aqui ele diz né ele diz que é 12 aqui em cima também e 36 é a soma de tudo pronto primeiro detalhe é vamos fazer logo aqui para a gente encontrar a área da base que a gente vai vai ser preciso né o comprimento da base pano sabendo que a altura dessa pirâmide é de 15 metros ele diz que a altura que é 15 metros calcule a sua capacidade vem comigo volume da prisma o volume da pirâmide vai ser igual a área da base vezes a altura dividido por 3 está aqui ó vem comigo a área da base professor não tenho eu não tenho eu tenho altura tenho a altura e tem o dividido por 3 que é dividido por 3 então vem a área da base vamos fazer aqui no cantinho ó a área da base para a área da base vai ser um retângulo a área da base é um retângulo então é base vezes a altura professor a altura eu não tenho você tem o seguinte pai que o perímetro dela o perímetro ele diz aqui é 36 está aqui ó 36 ou seja 12 mais 12 professor é 24 24 é esses dois então aqui 24 para 36 24 até chegar em 36 faltam 12 professor então aqui esse lado mais esse daqui vai ter que dar 12 e eles são iguais e eles são iguais se eles são iguais vai ser 6 para um lado e 6 para o outro então aqui é 6 e aqui é 6 entendeu raciocínio pai 12 porque o perímetro é 36 então 12 mais 12 24 com mais 6 36 com mais 30 com mais 6 36 bateu certo é precisa que isso daqui seja é iguais né seja iguais e também que dê 36 36 a soma de tudo certo pai então altura altura a área da base vai ser igual a base que é 12 vezes a altura que é 6 a área da base então vai ser 6 vezes 12 é 72 tá aqui ó 72 é a área da base aplica lá na fórmula pai e corre para o abraço volume da pirâmide é igual a 72 12 vezes a altura da pirâmide a altura da pirâmide a altura da pirâmide é 6 né não pai aqui é a altura da base altura da pirâmide ele diz aqui ó altura dessa pirâmide 15 15 está aqui dividido por 3 repara só pai volume da pirâmide é igual a 72 vamos pegar a calculadora aqui chama ela tá aqui essa sua calculadora bonitinha vai 72 vezes 15 é igual a 1.080 1.080 é 72 vezes 15 vem aqui ó 1.080 professor 1.080 dividido por 3 né dividido por 3 que tá aqui ó então o volume da pirâmide é igual a 1.080 vai comigo vem na fé ó 1.080 dividido isso daqui por 3 pai dá 360 ó que coisa boa pai 360 metros cúbicos né metros cúbicos não pode esquecer que é o volume da pirâmide beleza pai professor o que é volume mesmo volume é o que cabe ali dentro né você pegar fazer um fundo nela lá em cima encher ela todinha de água ou de refrigerante que é mais gostoso né pai vem comigo pra segunda a segunda fórmula é um cone pai é um cone é um cone macho cone pai é você pegar um retângulo ou um triângulo pai desculpa um triângulo e fizer o giro nele faz com que ele gire quando você fizer com que ele gire ele vai tá girando tão rápido que ele vai formar essa figura aqui que é um cone essa figura é chamada de cone professor qual figura semelhante é se assemelha a um cone você lembra aqueles conezinhos de sorvete pai aquele sorvetinho é isso aquilo é um cone beleza pai e o a fórmula do da sua do seu cálculo né o cone se assemelha muito a uma pirâmide né vocês podem olhar parece muito uma pirâmide né só que a pirâmide ela é um poliedro e o cone é só um sólido geométrico né porque tem curvas lembra disso pai primeira aula a gente viu isso e o volume o volume da pirâmide é o seguinte é pi vezes aqui é vezes viu pai r ao quadrado r ao quadrado vezes h dividido por 3 vixi maria professor não entendi foi nada olha vem comigo vamos destrinchar isso aqui aqui é o volume aqui é o volume pai aqui aqui é pi pi você lembra que pi ah lembra professor pi é igual diz o senhor que é igual a 3,14 não é isso é isso mesmo meu bonitão é isso mesmo pi é isso aqui é r que é o raio o raio de que professor o raio veja que o cone ele tem uma base circular pai circular então quando você você vai lembrar disso aqui pi r ao quadrado isso aqui é a área do círculo boa pai isso aqui é a área do círculo ou seja a área da base olha se assemelha muito ao volume da pirâmide a área da base vezes h que é a altura dividido por 3 a mesma coisa aqui pai a área da base vezes a altura então o cone e a pirâmide tem o mesmo cálculo né professor é isso mesmo só que aqui a área da base é a área circular pi vezes r elevado ao quadrado pi vezes r elevado ao quadrado joinha pai vem comigo vamos aplicar isso aqui para a gente ver como é que funciona repara só pai um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas 4 centímetros de raio ele diz aqui e 12 centímetros de altura qual será a capacidade do copo professor o senhor disse o seguinte essa figura aqui professor parecendo um cone né ele diz aqui mas parece mesmo um cone o volume do cone professor o senhor falou que é pi é pi vezes r r ao quadrado vezes a altura não foi isso que o senhor falou dividido por 3 é isso mesmo volume do cone vixe professor pi ele não dá ah pai considera 3,14 tu lembra disso vezes r ele diz que é 4 tá aqui ó 4 ao quadrado 4 ao quadrado você lembra o que é né h professor é 12 pronto o x professor é descobrir o número tudo eu vou poder descobrir que agora é só conta pai eu apliquei agora é só conta vem matemática básica 3,14 eu vou repetir porque eu não vou operar ele agora por que professor porque nas expressões numérica isso aqui é uma expressão numérica essa parte aqui a gente tem que fazer primeiro a potência então vou fazer primeiro essa potência aqui pai aí depois eu faço as multiplicações repara só vou fazer a potência 4 vezes 4 ao quadrado que é 4 vezes 4 você lembra disso né 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que é 16 tá aqui pai vou botar aqui bonitinho 16 vezes 12 dividido tudo isso dividido por 3 volume do cone é igual a 3,14 chama a calculadora 3,14 apaga isso aqui 3,14 vou multiplicar tudo repara só vezes 16 vezes 12 divido ainda se eu quiser divido logo por 3 que é o que está dizendo aí dá 2.043 pronto pai 2.043 é é o volume desse meu cone centímetros cúbicos pronto o volume desse meu cone é isso aí pai olha que bonito volume do cone joinha papai bonitão isso aí é fácil né simplesinho eu sei que você gostou vem comigo vamos lá pro próximo sem perca de tempo vem pai pronto pai então vem comigo você viu até agora uma fórmula ah professor foram duas não mentira mentira uma fórmula só vem aqui ó uma fórmula só aqui é a área da base repara só área da base vezes a altura dividido por 3 área da base vezes a altura dividido por 3 professor o que é pi aqui é por causa do círculo que a base do cone é o círculo você viu uma só agora repara só que é tudo originário é a área da base praticamente tudo é a mesma coisa aqui no caso eu só dividi por 3 né é a mesma do prisma lá eu dividi por 3 então você tem que botar isso na cabeça vem comigo agora pro cilindro vem comigo o cilindro professor o que é o cilindro macho o que é o cilindro você sabe quer ver lembra daquelas latas latão de óleo latão de óleo de ferro ai professor eu lembro eu me cortava os cabras hoje não fazem lata de óleo porque diz que os meninos se cortam mas que coisa mas que coisa antigamente a gente brincava com latão e colocava pra fazer os postinhos do gol é papai vem comigo latão de óleo aqui é um cilindro exemplo clássico de um cilindro é o latão de óleo aquele latão antigo mesmo que tinha um nome que tinha um nomezão sóia aqui é pai o volume do cilindro vai ser o seguinte pi r² aí professor já complicou tá vendo já é diferente dos demais não pai eu disse pra você que a maioria aqui ia ser igual ao volume do prisma que era a área da base eu falei pra você vezes a altura eu falei isso daqui falei lá no início do vídeo olha aí pra você ver isso daqui pai isso daqui é a área a área de que professor a área do círculo pai ah e por que professor porque o círculo a base de um cilindro é um círculo pai a lata de óleo não tem um círculo embaixo é a base do cilindro é um círculo professor então por isso por isso que é a área da base vezes a altura mesma coisa pai o único diferente lá foram aqueles dois que dividia por três aqui já é igual vem comigo pro cálculo calcule o volume do cilindro a seguir use pi três vírgula um tá aqui pai aqui é um cilindro ó pai tem quanto de altura cinco tá aqui ó o professor falou em volume eu vou logo assim né pi vezes r ao quadrado vezes dois vezes h que é a altura isso pai isso seu bonitão ó vem comigo volume vai ser igual aqui é um cilindro né então vem pi é quem ele diz que é pra considerar três vírgula um pai ele diz aqui ó r é o raio tá aqui é o do ponto da circunferência até o seu centro aqui ó que coisa bonita vezes quatro vezes altura professor altura é quanto cinco tá aqui pai pronto faz esse cálculo aí bonitão chama a calculadora e faz a continha vai três vírgula um tá aqui pai vezes ah vezes o que professor vezes quatro vezes cinco pronto sessenta e dois sessenta e dois centímetro cúbico tá aqui sessenta e dois seis não sessenta e dois centímetro cúbico é o volume é o volume desse cilindro aqui pai com essas dimensões jóia pai é fácil ou não é vai me fala aí fácil demais fácil demais muito simples muito simples é esse cálculo de volume é só fórmula pra decorar pai fórmula pra decorar não tem jeito tem que decorar essas fórmulas tem que decorar essas fórmulas que vai cair no ENEM quer ver uma questão parecida que caiu no ENEM você vai ver daqui a pouco repara só volume que 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 objeto é esse isso pai bonitão isso muito bem esfera isso aqui é uma esfera ai professor o que é uma esfera pega a bola de futebol a bola de futebol na verdade a bola de futebol não é uma esfera ela tem aqueles gomos dela mas se assemelha muito a uma esfera uma esfera é aquilo é uma bola uma bola bolinha de natal é uma esfera é papai bolinha de natal essa pecinha que tua mãe tem na cômoda aí uma bola bonita esfera é isso é uma esfera é isso isso é tudo é uma esfera circular né e vem comigo o volume para calcular o volume da esfera é o seguinte é 4 vezes pi vezes r ao cubo 1 aqui já diferenciou professor sobre 3 professor de onde vem isso olha separa o seguinte separa o seguinte faz assim o volume vai ser igual vou fazer um jeito para tu decorar viu 4 pi 4 pi vezes vezes deixa eu botar aqui tirar a calculadora vezes pi né pi vezes r ao quadrado vezes r pronto tu vai ter que decorar esse 4 terços aqui por que professor olha aqui pai aqui é a área da base que é um círculo aqui você tem a esfera ela basicamente um círculo esse r aqui pai é a altura daqui para cá é o outro r quando a gente multiplica esse r com esse daqui vai dar r ao cubo é por isso que vem esse r ao cubo aqui então o volume da esfera vai ser 4 terços vezes pi r ao cubo beleza jóia pai basicamente isso basicamente isso esse r ao cubo aqui é originado disso aqui essa altura aqui e o pierre é a área desse círculo aqui jóia pai jóia vem comigo por uma questão do enem questão do enem ai fiquei com medo vou beber água não calma tem calma relaxa questão do enem não é esse papo todo não o núcleo de uma bomba atômica tem uma bomba atômica tem o formato de uma esfera o núcleo lá no meio em um dele tem o formato de uma esfera de raio 7,5 eu vou até trazer essa esfera aqui para a gente ver o posicionamento de cada coisa né tá aqui aqui é o núcleo da esfera de raio 7,5 então aqui é 7,5 é o que ele diz aqui pai 7,5 pro solução inventora não ele diz aqui 7,15 7,15 tá aqui assim assim o volume o volume da esfera e a massa de urânio 235 que a esfera comporta serão iguais aproximadamente vixe professor eu me confundi todo aqui nesse negócio de urânio não sei o que vamos calcular o volume da esfera vem comigo o volume da esfera é igual 4 terços vai dizendo em voz alta aí vezes pi assusta a mamãe isso olha eu disse que pi aqui pai é 3,14 vezes r ao cubo vem comigo o volume da esfera vai ser igual a 4 terços de pi que é 3,14 vezes o raio o raio que é 7, repara só o raio ele diz aqui o raio é 7,15 ele diz aqui 7,15 7,15 ao cubo elevado a 3 volume da esfera vai ser igual a 4 terços vezes 3,14 7,15 vamos para a calculadora aqui pai 7,15 7,15 vezes 7,15 aí eu fiz o quadrado né vezes 7,15 poxa errei 7,15 tá aqui pai pronto dá 365,52 365,52 esses números só são grandes né pai mas não faz medo não volume da esfera calcula tudo aí vai aplica pai 4 4 vezes 365 365 vírgula 52 vezes 3,14 dividido dividido por 3 é isso mesmo eu multipliquei tudo que tem aqui em cima e dividi por 3 aqui embaixo deu 1530 1530 é o volume da esfera tá aqui pai 1530 essa não é essa também não é fiquei com 3 alternativos o que vai diferenciar é aqui ó é o negócio do urânio professor como é que a gente vai fazer esse negócio do urânio macho me diga aí que eu não entendi foi nada olha repara só a densidade ele diz aqui no resto da questão do urânio 235 é 17 gramas a cada um centímetro cúbico ou seja o volume da esfera é 1530 centímetro cúbico pai a cada um aqui a cada um equivale a 17 gramas de urânio então bota aqui ó vezes 17 pronto só isso professor só isso macho velho olha multiplica isso daí por 17 vai vezes ó professor 17 vai dar o que 26 professor 15 tá aqui ó 26 mil vou botar aqui 26.015 professor 26.015 o que grama por centímetro cúbico só que ele quer aqui em quilograma pai 26.000 gramas são quantos quilograma 26 é se um quilograma equivale a mil 26.000 vai equivaler a 26 quilograma jóia pai é uma transformação de unidade que você precisa saber jóia pai última semana de aula viemos com quatro formulazinhas viu fórmula da esfera fórmula da esfera volume é igual a 4 dividido por 3 né 4 terços vezes pi r ao cubo volume do cilindro pai volume do cilindro que é a área da base vezes a altura a área da base aqui no caso é circular volume do cone volume do cone que é a mesma coisa do volume da pirâmide que é a área da base vezes a altura dividido por 3 joinha pai não se esquece de deixar aquela curtida um forte abraço até semana que vem até sexta-feira com a resolução das atividades valeu valeu